Você, 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 você vai sarrar com a bunda Jogando balançando, só jogando balançando, só jogando lá Vou sarrar, vou roçar, vou sarrar, vou roçar, vou roçar, vou sarrar, vou roçar Vai que ela deixa, ela gosta, isso deixa ela excitada Vai que ela deixa, ela gosta, isso deixa ela excitada Chegar pertinho dela e manda essa parada Chegar pertinho dela e manda essa parada Fala pra ela mais ou menos assim Tonsadinha 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 Deixa o sarra Deixa o sarra Deixa o sarra Tonsadinha Deixa o sarra Deixa o sarra Tonsadinha Tonsadinha Guerra chamando Guerra chamando Aqui é só o papel atrás Tonsadinha 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 Vai que ela deixa, ela gosta, isso deixa ela excitada Chega pertinho dela e manda essa parada Chega pertinho dela e manda essa parada Fala pra ela mais ou menos assim Oh, não havia! Sejou, sejou, sejou Sarra, tarra, 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 tarra Sejou, 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 sarra, tarra, 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 tarra Deixa eu sarremo, Toça o sarremo, Toça o sarremo, Toça o sarremo, Deve chá, mando, Aqui é Tô Fabrazax, Com aqui em baixo, E oềnco tá dançando na verbessinha, Ha 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 ha, Toça o sarremo, Faça o sarremo, Uh huh ha 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 ha.